Aí sim o rapaz da brota da água do final da fazenda, aí meu pai vai ali filmar a nascente. Ali ó, nós estávamos filmando né Rafael? É. E aqui onde ela nasce. Olha o tanto de água saindo. Ano passado nós fizemos esse procedimento aí para poder encarnar para o gado, né? Bem reflorestado em redor, tem a cerca. Vamos lá lá de cima, né? Bora. Vai ser bonito, hein Rafael? Que coisa, bonita. Água cristalinha. Muita água mesmo. Essa água é a todinha que corre lá da mina, como ele filmou. O tanto de água que corre. Que corre a gusã. E aqui é outra mina, Silvio. A água de cima. Lá embaixo é a outra. E essa aqui é a outra, tem a de água. Vou mostrar ela aí, né? Bora. Olha lá. Essa aqui está mais rodeada, né Rafael? Tá, essa aqui está mais... Está mais desmatada em redor aqui. Falta reflorestar, né? É, muita água também correndo. Continuindo. Aí ó. Tchau, tchau.